Filipe, senta aqui, senta aqui um pouquinho, por favor, senta aqui. Bom, é... Pro senhor entender essa história eu vou ter que começar lá de trás. Preciso que o senhor me ouça com toda a sua atenção. Preciso muito da sua amizade e da sua sabedoria. Quem sabe o senhor não pode me dar uma luz. E aí eu consigo achar a maneira certa de ajudar essa pessoa. Mas quem é que está precisando de ajuda, Manéco? Quem é essa pessoa? É a Madalena, Frei. A Madalena? Mas a Madalena estava tão bem, ela não estava tão feliz com a união dela com Álvaro. Pois é, como eu falei, eu vou ter que começar a estar lá de trás. Frei, eu e a Madalena somos velhos amigos. Somos velhos amigos, grandes amigos, nos conhecemos há muito tempo. Vocês são velhos amigos. Você e a Madalena se tratavam assim ou tanta cerimônia? Não, a gente teve que esconder essa amizade de todo mundo porque... Bom, Frei, primeiro o senhor tem que saber que a Madalena é casada e que o marido dela... Não, isso ela me contou. A Madalena me contou que já tinha sido casada e que tinha separado do marido há muito tempo. É, o marido dela ela é um louco, Frei. Um louco. E tem uma fixação doentia nela. E eu... Eu ajudei a Madalena a fugir desse monstro durante anos. E por conta disso a gente conhece praticamente o mundo todo. E agora esse maníaco, Frei, está aqui em Nova Esperança. Aqui? É. Mas está aqui onde? Como? Ele está se fazendo passar por motorista do Dr. Xistos para ficar bem perto da Madalena. Ah, mas então... O Borges que é o marido da Madalena. Mas eu... Eu o vi várias vezes lá na praça ele até me pareceu uma pessoa bastante simpática. Não, Danilo Borges é uma pessoa completamente doente. sem escrúpulos. Violento. E a Madalena está correndo um sério risco de vida ao lado dele, Frei. Fechem o circo. Vigiem os passos da minha mulher e do Manuel Dionísio 24 horas por dia. Hoje o engraçadinho foi até a mansão confabular com a Madalena. Isso mostra que eles estão estudando o terreno com o único intuito. Fugir. se ele tentar ajudá-la numa nova fuga vocês já sabem qual é a ordem. Acabem com o Manuel Dionísio. A Débora deve ter feito aquela curva numa velocidade muito alta. Bom, se apavorou, pisou no freio, derrapou e a trajetória do carro foi exatamente essa. Nossa, você fala como se fosse uma especialista. Imagina, são conclusões óbvias, Tito. Eu sou uma curiosa nesses assuntos, lembra? Mas me diz, você não notou nada de estranho quando passou por aqui antes ou depois de ter encontrado o corpo? Nada de estranho. De que tipo assim? Você não cruzou com ninguém quando se dirigia para fazer a entrega das compras no sítio? Ué, cruzei. Essa estrada aqui dá em vários sítios, Eluísa. Não, não houve alguém especial? Alguém, alguém que te chamasse atenção? O que eu quero dizer é o seguinte, alguma pessoa mais ligada a Débora. eu cruzei com uma pessoa assim. Mas não foi nessa estradinha, não. Foi na entrada da cidade. Também não dei muita importância, né? Como é que eu poderia imaginar que fosse encontrar a Débora morta mais adiante? Com uma pessoa, mas que carro ela estava, quem estava dirigindo? A doutora Bruna. Você me perguntou de uma pessoa ligada a Débora. Ela e a Débora eram muito amigas, de infância até. É, foi com ela mesma. Foi com a doutora Bruna que eu cruzei quando eu peguei a estradinha para fazer as entregas no sítio naquele dia.